Gosta, viu? Ó, 11h13, deixa eu dizer a vocês, o Instituto Atena de Pesquisa Clínica está com inscrições abertas, gente, para voluntários que queiram participar de uma pesquisa que pretende avaliar se o medicamento experimental pode diminuir, sabe o que, Edivan Martins? Os sintomas da chamada Covid longa. E aí, pra gente entender um pouco mais como é essa pesquisa, o que é a Covid longa, a gente vai conversar com o doutor Hugo Diógenes, está conosco aqui nos estúdios, ele é diretor técnico do Instituto Atena e vai tirar todas as nossas dúvidas, e é claro, te convidar para participar aí dessa pesquisa. Doutor, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco aqui para a gente tratar desse assunto, que com certeza é de suma importância, ainda mais para quem, pelo que eu percebo aqui, tem essa Covid longa, é justamente aquelas pessoas que até tiveram a Covid e até hoje tem um sintominha ali ou outro que aparece de vez em quando e que, né, é atrelado a essa danada dessa Covid. Seja muito bem-vindo, bom dia para o senhor. Olá, bom dia, Andresa, bom dia, Edivan, bom dia a todos que estão escutando a Jovem Pan Natal. Realmente, assim, esse estudo é um medicamento antiviral, a ideia dele é ser usado durante o Covid ativo, você está com Covid, até o quinto dia de sintomas elevado, iniciar o tratamento com ele, são só cinco dias de tratamento. Coisa rápida. Coisa rápida, assim, esse ponto rápido, já é em uso no Japão, chama Incitreuvir, o laboratório é Shionog, ele foi desenvolvido junto com a Universidade de Ottawa, do Japão, então lá já é comercializado e agora é um estudo para demonstrar os efeitos dele em populações mais diversas, Brasil, Estados Unidos, Europa, para provar que o remédio com tanto populações diversas como pessoas diferentes funciona. Objetivos principais, como você bem falou, sintomas do Covid longo, que a gente viveu um mundo preso, isolado, todo mundo, acho que até vocês faziam rádio à distância, né? Sim, sem dúvida. Agora vimos as vacinas, que hoje todo mundo se conversa normal, Covid é uma lembrança triste, mas é uma lembrança para nós, agora a gente vive o ponto é, aquelas pessoas que mesmo vacinadas desenvolvem sintomas de Covid, precisam ter uma solução. A gente tem no Brasil dois medicamentos, sendo o principal Paxlovid comercial, que o laboratório vai entrar em gargalos de distribuição se não tiver outros, precisa de outros fármacos, também eficazes, e até para abordar novas variantes e também os sintomas do Covid. Sim. Porque assim, o principal é não se internar e não ir a óbito por Covid, isso é o primeiro ponto. Lógico, não tem complicações, né? Porque esse é um dos objetivos do estudo que vai avaliar isso do remédio. Outro ponto que a gente não pode esquecer é qualidade de vida. As pessoas que pegaram Covid querem se recuperar do Covid para depois falar, tive só um resfriado. Então isso é o objetivo principal para daqui a pouco a gente estar falando só isso. Quem teve Covid vai se sentir um pouco representado, sabe que tem tosse crônica, astenia, perda de memória. Eu conheço um cara que era triatleta e teve dificuldade de recuperar mesmo com toda a estrutura, foi seis, sete meses para ele voltar a ter 50% do desempenho antes. Então esses sintomas existem. E esse remédio tem se mostrado como um potencial arma para prevenir que a pessoa que teve Covid desenvolva esses sintomas. E doutor, seria um remédio realmente direcionado? Porque na época que a gente viveu ali mais esse boom da Covid, não tinha remédio, né? Era uma coisa, olha, a gente vai tratar aqui, Edivan, os sintomas, né? Você está com tosse, aí você trata tosse, você está com febre, aí você trata febre. Então seria realmente um remédio já direcionado para as questões da Covid em si, um remédio para a Covid-19? Isso, exatamente. Esse é um remédio da sua concepção feito para atacar, por assim dizer, o vírus da Covid-19. É uma classe de remédio já conhecida com efeito antivirais. A gente não está falando de uma classe, de uma nova invenção. Chama-se inibidor de protease. São muito amplos. Tem remédio para HIV e que usa esse mecanismo, que dá para outras doenças virais. Mas esse foi desenhado para atacar especificamente o vírus do Covid-19 de forma ampla nas variantes que estão agora circulando no mundo e já se prevenindo um pouco para potenciais mutações futuras. Então é um remédio desenhado para o Covid-19. Não está sendo reutilizado de outra coisa. Doutor Hugo Diódico, é uma pesquisa, né? Isso. Então o cidadão teria que estar com Covid, né? Perfeito. Ele tem que estar com Covid ativo. Com provadamento com Covid para aplicar essa medicação para exatamente vocês, no final dessa pesquisa, ver a eficácia ou não dessa medicação. Isso, pronto. Para entender como é que o estudo vai funcionar. É uma droga voltada para quem está com Covid. Ou seja, até o quinto dia de sintomas. Então quem tem interesse em ficar muito atento a qualquer sintoma que possa se assemelhar a um Covid, para começar o tratamento. Vão ser cinco dias de remédio e seis meses em acompanhamento conosco no Instituto. Conosco, entenda-se também com o Instituto Atena, os médicos do Instituto, e toda a escala de trabalho, a indústria por trás disso aí, para gerar tanto coletar os dados que a pessoa vai fornecer, como garantir a segurança do voluntário. Então, pessoas acima de 18 anos, que não estejam gestantes ou com planejamento de engravidar na próxima semana, logo, que não vai poder engravidar durante o estudo, por questão de segurança, que o remédio não é focado para gestantes, e estejam com Covid. Esse, assim, é um critério bem amplo. Não tem muitos fatores impeditivos para participar, diferente de outras drogas, porque o remédio está se propondo para ser eficaz justamente naquela população mais sensível. É muito fácil eu falar que um adolescente de 19, 20 anos pegou Covid e teve só um resfriado e hoje vive normal. Mas quem se preocupa é o quê? Aquele idoso de 70 anos, hipertenso, diabético, aquela pessoa com sobrepeso, o imunodeprimido. Então, essas pessoas também têm que ser englobadas nos estudos, porque eles são os que, na realidade, estão mais em risco. Então, o remédio tem que englobar no estudo. Mas para garantir que essas pessoas tenham a oportunidade de participar, de fazer os estudos que tentam focar mais numa população mais restrita, é uma população bem ampla. Então, 18 anos para mais, homem, mulher, qualquer comorbidade que estiver com Covid ou sintomas de... O Instituto Atenta está fornecendo testagem para qualquer pessoa que chegar lá e chega disponível para participar, testa para Covid na hora. Testou positivo, ofereceremos a participação do estudo e vamos explicar todos os passos. Hoje está mais raro, né? Está mais raro, assim, a contração da Covid, né? Fica mais difícil para a pesquisa? Está mais difícil, assim. Eu digo, se fosse isso realizado um ano e meio atrás, esse estudo teria atingido a população em algumas semanas. Sim. Agora, realmente, ainda bem que nós vivemos uma situação em que o Covid é um problema bem menor. Primeiro, porque as pessoas também não estão se testando. As pessoas estão vacinadas, as pessoas estão desenvolvendo sintomas muito leves, não se testam. Então, a gente perde informações epidemiológicas. Segundo, a gente está vivendo, de fato, variantes que estão agredindo menos a nossa população local. O que há... E agora que apareceu é etos, etos? Isso. Eu não vou me arriscar na pronúncia para não... Você vê que eu também... É uma pronúncia bem complexa, mas sim, tem variantes que surgiram na Inglaterra e na Europa e estão sendo importadas, como foi no começo aqui para Natal, acho que enviou da Itália, um dos primeiros casos da gente aqui, um viajante. E estão vindo para o Brasil. A gente já vê picos em São Paulo, Rio de Janeiro, relato. Os boletins epidemiológicos, uma ferramenta que a gente usa muito na medicina para entender espalho de doenças infectivas contagiosas, tem um certo atraso. A gente tinha informação muito atual quando tinha o Laís e outros meios de comunicações superativos. Só que a gente está há um tempo já e, realmente, foi deixado mais longo esse espaço. Agora, a gente não tem tão ao vivo e a cores, mas está havendo pequenos surtos, pequenos aumentos e é importante para nós, como pesquisadores e para as pessoas, no seu autocuidado, ficar atentos aos sintomas. Porque todo mundo sabe que eles começam muito leves e tendem, em algumas pessoas, a piorar o passar do tempo. Participando do estudo, você tem tanta oportunidade de, como vai ter o placebo, é meio a meio. Então, você tem chance de ter tanto o remédio novo como o placebo. Mas, de toda forma, você vai receber um atendimento de uma equipe ali 24 horas à disposição. Então, qualquer sinal de alerta vai ser percebido com muito mais velocidade do que se a pessoa estivesse só em casa, sem nenhuma assistência. E, sem contar, que vai estar ajudando, né, doutor? Também, no futuro, aí, quem sabe, a gente ter, né, um medicamento que possa, aí, sanar todos esses sintomas, né, que a Covid-19 trouxe. E quem teve, aí, sabe muito bem que é difícil, né, muito complicado. Inclusive, eu estou olhando aqui, doutor, esse é um estudo que não acontece só aqui em Natal, né? Isso, perfeito. Ele acontece no Brasil, num total de 14 centros, aqui no Brasil, fora Estados Unidos, Índia, muitos países da Europa. E já aconteceu uma fase dele no Japão. Sim. Então, assim, tem mundo todinho participando e isso é a função dos estudos para eles terem confiabilidade no dado que ele fornece para nós. Já tem algum resultado desses, dessa aplicação no Japão, por exemplo, que está mais avançado? Do estudo inicial, ele teve benefício tanto em sintomas de Covid-19 longos, foi um achado desse primeiro estudo, porque o foco dele era a mortalidade, que ele reduziu a mortalidade pelo Covid-19 no Japão, por isso que eles conseguiram autorização para uso emergencial na agência japonesa. E agora, nesse estudo, eles focam, além da mortalidade, nos sintomas. Porque, vê assim, se você agora reduz bastante a mortalidade, torna-se uma exceção, a nossa preocupação agora é com o impacto nisso social. Porque o sintoma não só impacta a qualidade de vida com quem teve Covid-19, como ele impacta a capacidade de trabalho. A gente não precisa ir muito longe, imagina as situações de dengue, de chikungunya, de zika, quantas pessoas não têm sequelas severas de infecções virais, que para muitos são banais, mas alguns desenvolvem sequelas graves. Covid também. Eu trabalho em terapia intensiva, vi pacientes saírem perfeitos da UTI, como vi pacientes que até hoje sofrem com sequelas do Covid, não só por ter sido grave. E o estudo vai também monitorando um pouco, evitando o avanço da doença, o retorno da Covid, que é realmente, todo mundo sabe aí, o efeito devastador que ela provocou no mundo inteiro. E já tem pessoas inscritas, isso já está sendo testado, hoje já está funcionando ou precisa de mais voluntários? Sim, nós já estamos testando, o Natal está tendo condizente com a baixa taxa de Covid, tem voluntários, está lento, por isso que o estudo está prolongando o tempo que ele está captando pacientes. O laboratório inicialmente já liberou até outubro para colocar pacientes, só que agora em face do mundo todinho está passando por isso, não só Brasil, não só Natal, prolongou até dezembro o período de recrutamento de voluntários. Qualquer pessoa que tiver sintomas de Covid ou confirmado Covid, de antemão até dezembro pode nos procurar. Mas isso também é uma data flexível, porque o importante do estudo é atingir aquela quantidade de voluntários que vai gerar um dado confiável, então ele só vai de fato parar na hora que for confiável, tanto para o respeito às pessoas que participaram, à ciência e à qualidade do dado. Esse Scorpio HR é o nome do medicamento? Scorpio HR é o nome do estudo. Do estudo. E o medicamento já tem nome, não? Chama-se Encitrauvir. Encitrauvir. É o nome do genérico, do princípio ativo. Talvez vai ganhar um nome mais legal no futuro. Realmente o Covid deixou muito, assim, tem gente que, principalmente quem está vendendo dinheiro aos outros, esquece, dá um esquecimento, um esquecimento grande. Tem alguns sintomas que, um pouco de cansaço, o fato que você disse, né? Você não desenvolve as mesmas habilidades que você desenvolvia com bem mais celeridade e tal. Nesse caso aí, não. O camarada tem que estar com Covid constatado, né? Então, se eu tiver contrair Covid e hoje quiser participar como voluntário, é no UOL? Não, é... Nós somos aqui, Natal, assim, a gente tem uma dívida grande com o Hospital Onoflopes. Sim. E nós do Atena somos cria de lá. Sim. A doutora Sanali, uma das nossas investigadoras principais, foi por muitos anos investigadora do Hospital Onoflopes. Ela é uma das fundadoras do Comitê de Ética e Pesquisa de lá. Agora a gente abriu esse instituto privado e independente. O Instituto Atena fica por trás da Catedral Nova. Você pode tanto nos procurar pelas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, com o nome do Instituto Atena, oficial. Nós estamos presentes em todas e estamos atentos à mensagem, em tudo que manda, como pelo telefone da nossa central de atendimento. Sim. É WhatsApp e contato telefônico. Uhum. Posso falar? Pode, Doug. Pronto. É o 9992-0089. Maravilha. A central vai ter tanto um profissional capacitado para orientar a pessoa, tanto sobre esse estudo, como outros, vários que nós desenvolvemos. Uhum. Não é só com Covid que a gente trabalha ativo. E, muito provavelmente, em breve, com o Covid longo mesmo, para tratamento desses sintomas, vão ter estudos com isso, que é uma coisa muito... Pressiona muito os laboratórios para participar, como de cardiologia, obesidade, endocrinologia, até doenças raras também. Tem uma busca ativa de pessoas que queiram participar de estudos com doenças raras. Uhum. Então, a gente trabalha junto com isso. E nós, mesmo sendo privados, tecemos parcerias, sim, com hospitais privados e hospitais públicos. Tem dois estudos nossos que correm em parceria com a Noflops também. para pacientes infartados de lá. Olha que maravilha. Doutor, e a Covid, quando aparece hoje, deve aparecer com uma carinha nova, né? Uma cara, assim, um pouco diferente, uma roupagem diferente. E, nessa nova versão, ela aparece com que sintomas? São os mesmos ou tem algum sintoma ali para que você... Identifique, né? Identifique e vá lá para entrar como voluntário. E vamos, assim, por experiência mesmo, que a gente tem visto. As cepas do Covid, desde a variante da Delta, aquelas variantes mais, assim, mais patológicas, que matavam mais pessoas, ela foi ficando mais infecciosa e menos mórbida. Então, assim, ou seja, ela interna menos pessoas, mas ela tem uma capacidade de infectar muito mais pessoas. Ela está se assemelhando cada vez mais ao resfriado comum. Então, assim, coriza, congestão nasal, o clássico de não sentir mais cheiro, não sentir mais gosto, isso aí é um sintoma que ainda é muito específico do Covid, as pessoas se queixam muito. Diarreia, dores no corpo. Então, assim, sentiu... Está sentindo, vamos dizer assim, como de uma forma para a gente simplificar para a pessoa, sentiu aquela gripe forte, aquela gripe que a pessoa não se esquece de ter e você lembra exatamente o dia que você teve. A diarreia é persistente, né? Isso, a diarreia é mais persistente. Mas também, estou com qualquer sintoma gripal leve, que a gente vê em pessoas que, como supor, a gente está na quinta dose, né, de uma Pfizer bivalente. Então, assim, tem pessoas que vão ter um nariz entupido e uma garganta coçando. Sentiu que está assim, teve um calafrio, se sentiu febril, vale a pena testar. Não só para participar no estudo, aqueles interessados, é um ato muito valoroso das pessoas se voluntariar, como também para a sua própria segurança de quem vive e mora junto com você. Porque a pessoa estando com Covid, o ideal é que fique, ao menos, alguns dias isolado para evitar transmitir. Então, assim, acho que a testagem ainda vale. E hoje a gente tem uma facilidade muito grande, né? Você pode ir em qualquer farmácia, em vários centros, até em recursos humanos de empresas, fornecem testes rápidos gratuitos ou a um custo bem menor do que já foi, né? Pois é. Inclusive, Edivan Martins, nosso ouvinte, o Jardisson Silva, lá de Montaleta, está dizendo aqui, olha, bom dia, Andressa Edivan. Rapaz, o negócio é gripe. Estou aqui no trabalho, ó, com os coros tudo dolorido. Mas estou ligado aqui no rádio, tomando meu café. Uma boa semana a todos. Olha aí, Jardisson, de repente, né, você pode testar aí, já sei voluntário, porque não, né? Vai que está dizendo aqui que está... Você botou até um emojizinho aqui que o negócio está pegando. Mas saúde para você, melhoras, viu, Jardisson? Mas estou brincando aqui, né? Justamente para você, de repente, estar nessa situação também, estar notando aí que está com algum sintoma, testa e quem sabe você não se voluntaria e participa, né, desse estudo que é de suma importância. Os estudos são de suma importância. As pesquisas são de importância enorme, né, para o nosso país. E aí, gente, eu vou até repassar aqui, doutor, as informações, né? Para você que quiser mais informações, para você que quer se candidatar, tá? E participar desse estudo que é muito importante. É só você comparecer lá no Instituto Atena, que fica na Avenida Floriano Peixoto, 385, no Tirol. Esse é o endereço, tá? De segunda a quinta, das 7 às 17 horas, nas sextas-feiras. Você comparece lá das 7 às 16. E para ligar, 20 e 20 e 34, 30. Telefone aqui que o doutor também passou, 999-92-0089. Ainda tem a alternativa aqui de você enviar um e-mail, atena.atena.institute, tá? Tudo passado aqui, vamos participar, vamos colaborar, que é de suma importância. Muito obrigada, doutor. Quero agradecê-lo pela presença aqui do programa. Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui do jornal. Maravilha! Ó, 11 horas e 30 minutinhos, a gente vai para o nosso intervalo comercial, com esse convite aí para você, né, participar dessa pesquisa, que como eu disse, é de suma importância. Nosso país precisa de pesquisa, viu, Edivan Martins? Verdade. O que a gente tem de bons profissionais aqui no país não está no gibi, não, mas acaba que o profissional vai-se embora, porque não tem aqui como participar, né, de uma pesquisa, da gente colaborar com a nossa saúde, a saúde que está tão precária aqui no nosso país. Pois é, uma pesquisa tão importante, né, o pessoal só faz pesquisa para prefeito e para vereador. Assim, um fato histórico bem importante, antes da guerra da Ucrânia, uma das potências mundiais em pesquisa clínica era a própria Ucrânia. Pois é, né? Agora, e o Brasil, no Covid, foi mencionado em várias organizações, inclusive com o time que desenvolveu a vacina de Oxford, vindo a Natal específico para agradecer a cidade como um dos grandes pontos que pessoas mais se voluntariaram. Que coisa boa. Tanto para a primeira dose como a variante da vacina que foi testada. Que bom. Parabéns para você, cidadão natalense. Olha aí, o pessoal se voluntariando mesmo e participando. Parabéns, parabéns mesmo. 11 horas e 31 minutos, a gente vai para o nosso intervalo comercial. Volta já já, trazendo já o nosso último bloco do programa de hoje, tá? Mas ainda tem muita coisa aqui.